Olá, 2014 deverá ser um ano de grande movimentação no meio político nacional. A escolha de novos representantes para os cargos de presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais serão o tema central. Reformas nas equipes de governo, convenções partidárias, acordos e coligações e o debate de projetos políticos para o Estado e o país vão marcar o calendário deste ano. A expectativa para 2014 também está pautada em um período de mobilizações populares, a exemplo dos registrados no ano que passou. Para projetar as perspectivas deste ano que inicia, vamos recordar o que marcou 2013 no meio político no Brasil e no mundo. O ano que passou será lembrado principalmente pela agitação popular e pelas manifestações que se espalharam pelo país no mês de junho. Milhares foram às ruas em dezenas de cidades brasileiras e em muitos casos entrando em conflitos com as forças policiais. Antes disso, a eleição do deputado pastor Marco Feliciano para presidir Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados gerou protesto de setor de defesa de homossexuais e negros. No segundo semestre, tem início o programa Mais Médicos do governo federal, alvo de críticas por parte da categoria médica, mas aceita pela população. A prisão dos principais condenados no caso do Mensalão e o resgate da memória do período da ditadura, com destaque para a exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart, também marcaram o ano. No cenário internacional, grandes líderes políticos nos deixaram, como Nelson Mandela na África do Sul, Hugo Chávez na Venezuela e Margaret Thatcher no Reino Unido. O povo chileno reconduziu ao poder Michele Bachelet e no Uruguai, o governo local se torna pioneiro na legalização da maconha. E para analisar os fatos políticos do ano que passou e projetar como será 2014, convidamos para o programa de hoje a Luísio Ruchens, que é sociólogo, cientista político e professor de pós-graduação da Unicinos. Também José Luiz Bica de Mello, que é professor de teorias sociológicas e teorias políticas também da Unicinos. E Benedito Tadeu César, que é cientista político e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pelo site, no www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Tudo bem. Bom dia. E eu começo com o senhor, professor Aluísio. Entre os fatos políticos mais marcantes do ano de 2013 foram as manifestações de rua que ganharam força em junho, né? E o apoio aí de vários movimentos sociais, sindicais e de estudantes. Uma onda de protestos contra o aumento das passagens de ônibus acabou colocando em xeque as tarifas de todo o Brasil e ganhou repercussão internacional. E pergunto que atos, que impactos esses atos provocaram na política, na economia e na sociedade brasileira? E que impactos terão agora em 2014, que é ano eleitoral? O projetar impactos futuros não é propriamente uma tarefa de sociólogo, mas de qualquer forma, do ponto de vista de 2013, eu diria dizer que a diversidade das pautas é o que chama de fato a atenção. Podemos dizer que uma das causas originárias foi a questão das passagens urbanas. Mas a grande mobilização foi uma diversidade de pautas e, portanto, de reivindicações diante do quadro político. Uma das questões que também chamou a atenção é a reivindicação da ausência dos partidos políticos declaradamente nestas manifestações. Então, isso é um efeito político. Isso pode se repetir em 2014, professor Benedito? Olha, eu acho que pode. Eu acho que o Luiz tem razão quando ele diz que não é tarefa dos sociólogos prever o futuro. Mas já que estamos analisando 2013, já podemos mais ou menos imaginar o que pode acontecer. Eu acho que a gente, em cima dos fatos passados, a gente pode sempre fazer alguma antevisão do que pode acontecer no futuro. Olha, eu tenho uma leitura particular das mobilizações do corrente ano, do ano de 2013. Eu acho que elas começaram, sim, com um foco muito definido, que é o preço das passagens de ônibus. Em virtude daquela repressão irracional que ocorreu em São Paulo, isso acabou tendo uma dimensão, uma outra dimensão. Porque as pessoas, quando viram aquele tipo de repressão, se sentiram também reprimidas, também aviltadas. E disseram, bom, se isso está acontecendo por esses garotos aí que estão reivindicando uma coisa que é justa, eu também vou para a rua. E aí houve um processo de insuflação da mobilização. Quer dizer, essa mobilização, os grandes veículos de comunicação passaram dois dias. Naquela quinta-feira da grande mobilização, todos os grandes veículos passaram mobilizando a população. Dizendo, saiu às ruas, vai haver mobilização e tal, tal. Para você ter uma ideia, se a gente se lembrar, a Rede Globo de televisão passou cinco ou seis horas seguidas transmitindo as mobilizações daquele dia. Suspendeu o Jornal Nacional e suspendeu as novelas, todas as novelas. Isso não é por acaso. Isso não foi só porque era uma grande mobilização, foi também porque estava se apostando naquela mobilização. Então, havia, assim, uma insatisfação latente, mas uma insatisfação que não se sabia muito bem, não tinha foco. E aí se deu foco para ela, se dirigiu contra o governo. Tanto é que aquela avaliação que era muito alta do governo federal caiu, de repente, e agora quase não se chegou naquele nível ainda, mas continua numa trajetória ascendente. Mas a movimentação mexeu com o meio político, de certa forma, as pessoas que participaram exigiram dos representantes mudanças. E isso vai repercutir agora, imagina, na escolha dos novos representantes em 2014. É, eu diria que as mobilizações, elas foram a demonstração de uma outra forma de fazer política, que, como o Aloysio lembrava, estava fora dos partidos, da dimensão institucional da política, da representação política, que são fundamentalmente os partidos e os sindicatos. Se nós considerarmos que as mobilizações tiveram como atores fundamentais, num primeiro momento, o meio estudantil, o meio universitário, né, e, claro, outros setores protestando contra o senador, vamos pensar assim, a primeira, surge lá nas redes sociais, protestos contra o senador Renan Calheiros, sobre a sua eleição ao Senado e tudo mais, né. Então, o que nós temos? Posteriormente, uma retomada da discussão política a partir da esfera política, que até podemos dizer, esteve desgastada em 2013, tem havido um desgaste, né, dessas formas instituídas da representação política, que são os partidos e os sindicatos, mas há uma retomada mais adiante. E por isso eu diria que o próprio declínio das mobilizações, de uma parte pela fragmentação de demandas, que continuarão agora em 2014, não há dúvidas que continuarão, até porque não foram resolvidos os problemas do transporte, das tarifas, não é? A questão inflacionária que tem pressionado, né, as famílias com o custo do, as pessoas com o custo do transporte, então não há razão nenhuma para pensar que vão, que não vão acontecer novamente esses protestos por serviço. Eu diria que o grande, a grande questão é que houve a retomada do campo político, do debate que, num determinado momento, esteve fora do campo político. De um lado eu entendo que esse é um elemento positivo, e de outro, um elemento negativo. Houve uma desmobilização que, aos olhos de uma fração importante da população, pode parecer um retrocesso, dizer, bom, foram à rua, todo aquele movimento não deu em nada. Então essa é uma questão que a gente vai precisar olhar agora em 2014. Agora, a onda de protestos originou cinco pactos sociais para a resolução desses principais pontos reivindicados, entre eles a reforma política tão discutida. Ela sai ou não sai do papel em 2014, professora Luísa? Não, a reforma política substantiva não sai. É usual dentro do campo político pequenas micro-reformas. Eventualmente é uma grande reforma, 1978 é um caso típico de uma grande reforma, embora a gente possa dizer que agradou alguns e não a outros. Mas em 2014, só micro-reformas. Claro, você veja que o Supremo Tribunal Federal estava fazendo uma discussão importante, que é polêmica, inclusive, que é a questão do financiamento das campanhas. Se isso é uma reforma política ou não é, eu diria que é um tema substantivo relevante, pensando nos resultados das eleições. Porque se de um lado o espetáculo, que são as campanhas eleitorais, já tem sido delimitado até certo ponto, de outro lado a questão do financiamento desequilíbrio, vamos dizer, não só os resultados, mas os que disputam o campo de acesso ao poder. Porque o financiamento é fundamental para produzir espetáculo. Não há espetáculo eleitoral que possa ser produzido sem substantivo financiamento. Na medida que haverá regras mais rígidas de angariar recursos, suponho que haverá uma maior possibilidade de certa equalização da disputa eleitoral. Porque já que em relação aos projetos de disputa pelo poder, não há grande novidade, a não ser aqueles projetos de partidos que são insignificantes do ponto de vista da representatividade atual no campo político.